Olá! Embora eu não tenha trazido resumos por aqui, pois a abençoada da Seriela não está soltando nem os capítulos da série na Univer e nem o resumo da série, vamos ver aqui nesse vídeo quem é essa rainha nova narradora. Eu demorei para trazer o vídeo porque eu já estava preparando o vídeo, já estava uma parte pronta de quem eu tinha certeza que era a narradora e antes de postar soltaram alguns spoilers de que infelizmente é outra pessoa. Primeiramente eu vou deixar aqui qual era a minha teoria antes de sair desses spoilers, porque realmente seria muito bom se minha teoria estivesse certa, mas infelizmente não está. A explicação das evidências de quem realmente é a narradora eu vou deixar aqui embaixo em qual minuto que começa, caso você queira pular diretamente para essa parte. Agora vamos ver qual era a minha teoria inicial. Bom, agora sobre a rainha, a nova narradora e seu filho, vamos ligar as pistas. Vamos lembrar que a intenção da autora é levar a série reis até Judá ser levado cativo a Babilônia. Ela já deixou escapar que a temporada 12 vamos ver vários profetas, inclusive o profeta Elias. Isso nos mostra que na temporada 12 não vai ser apenas de um rei, mas que vão dar uma resumida na história de vários reis ali dentro da temporada. A gente viu que a narradora contou a história desde a primeira temporada até chegar na história dela, que foi narrada por Salomão. Acredito que assim será agora também. A mãe está contando a história ao seu filho doente, que quando chegar a história dele, ele mesmo vai narrar até chegar sua morte, e o bastão de narrador ser passado para Jeremias e Daniel. Então, quem pode ser esse rei? Bom, aquele profeta que eu disse que ia voltar a falar sobre a profecia que ele deu a Jeroboão, a profecia foi exatamente assim. Assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Pois é, Josias reinou com oito anos de idade, e os historiadores acreditam que sua mãe ficou governando até ele ter idade para reinar. E diz também que quando chegou nas mãos de Josias os escritos que estavam perdidos, e ele teve conhecimento da palavra de Deus, ele limpou e reformou o templo do Senhor. Fez questão de ler o livro da lei para o povo, e trabalhou para arrancar a idolatria de Israel, que nesse tempo estava praguejando Israel. A história completa dele eu ainda vou trazer o vídeo aqui. Porém, tudo nos leva a crer que quando chegar nessa parte da história, que ele ver essa profecia, em que fala que esse homem chamado Josias da casa de Davi iria limpar Israel da idolatria, e sacrificar os sacerdotes de Baal, ele seja curado por Deus e renove suas forças. E quando chegar a parte dele, aí sim conte esta reforma que ele irá fazer. Outra evidência é que em algumas meditações da autora, ela deu bastante ênfase na história de Josias, e na admiração por ele. O que reforça o fato dela colocar ele para ser o centro da história agora. Outra coisa é que Jeremias provavelmente nasceu no tempo do rei Josias, e os últimos reis que houve em Judá foram os filhos dele. Então Josias foi o último bom rei que Israel teve. E a pergunta é, mas por que ele está doente se a Bíblia não fala nada sobre isso? A origem hebraica do nome Josias significa Deus cura ou Deus suporta. Então ele pode sim ter sido curado por Deus, pois nem tudo que aconteceu a Bíblia relata. E como é uma série, a autora pega também alguns conteúdos históricos ou significados para criar uma trama. Então, esta é a minha teoria. Mas tivemos dois acontecimentos nos últimos dias. Primeiro, teve um roteiro vazado, em que o rei que está ouvindo a história da narradora, que está sendo interpretado por Rick Tavares, pede para alguém chamar ele de Asa. Junto com isso, tem o fato do ator mirim Miguel Moro, que fez o Absalão Criança, agora ser o rei Asa Criança. Ou seja, novamente os dois dividindo o mesmo papel. E para fechar com chave de ouro, o ator Paulo Camilo Júnior, que apareceu em preto e branco na primeira cena do primeiro capítulo da décima temporada, ele aparece entre os príncipes discutindo em frente à rainha. Esse ator postou em suas redes que ele será o príncipe Pássia, administrador no reinado do rei Asa. Com isso, não fica dúvidas de que este rei é o rei Asa, e esta raininha que está contando a história para ele, infelizmente é a rainha Maaca. E por que ela chama ele de filho? Porque provavelmente sua mãe morre muito cedo, e Maaca acaba cuidando dele como filho. Isso porque a Bíblia diz que no reinado do rei Asa, ela ocupava o trono de rainha mãe, até que ele tira ela dessa posição, por ela ser idólatra. Eu já tenho um vídeo aqui contando a história do rei Asa, e eu vou deixar aqui na descrição. Então, infelizmente, não são reis Josias e rainha Jidida, como eu esperava, mas o rei Asa e a rainha Maaca. Mais uma vez, a narradora passa o tempo todo dando conselhos sábios, mas ela não tem nada de sábia. Provavelmente o rei Asa ficou doente ali por um tempo, e ela fica governando em seu lugar, e quando ele fica melhor, ele vê que ela fez imagens de Asera para adoração, e por isso ele remove ela do posto de rainha mãe. Esse foi o vídeo de hoje. Eu ainda vou trazer a história detalhada de vários personagens, e o resumo da série. Então, se ainda não é inscrito, já sabe, né? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, e que Deus abençoe você.